Eita, o que que é aquilo, velho? A gente não leu sobre uma anomalia nova, né? Tu vai morrer! Ela acabou de entrar aqui, cara. Tu vai morrer. Tu morreu! Mete bala, fi! Pô, já vou te falar, hein? Já valeu os dois contos. Valeu demais, fi. Two doors behind. Tô correndo pra melhor casa que dá pra entrar. Meu medo, fi. É, a gente chega... E tu vai ficar paradão aí? Meu Deus, eu não tô conseguindo achar lugar nenhum. Era isso que eu temia. O lugar não tem energia, nem... E a janela ainda tá aberta, fi. Ali, tem uma janela aberta. Não tem, não tem energia, não tem nem coisa queimando, fi. O bagulho tá abandonado. Não tem como fechar também. Eita, pô, ferrou. Agora eu preciso de baixo. Descresce de pau, já. Ai, aqui tá quentinho. Pode vir, pode vir. E o gerador tá quebrado. E a fornalha também. Vou consertar a fornalha primeiro. Pode crer. Ai, tem uma caixa de carvão aqui. Delícia. Só que o meu negócio é comida, fi. Vou direto, vai, ver se tem coisa aqui, mano. Ai, isso aí parece, mano. Uma jaqueta. Ai, é essa jaqueta aí que eu tô usando. É? Uhum. Agora eu vou consertar o gerador, fi. Por favor. Parece que vai ser nossa base. Achei uma pistola. Tem cama, filho. Ah, porra. O bagulho tá tudo quebrado. Uma coisa horrível aconteceu, fi. Não, aqui não vai ser nossa base, não. Só tem uma cama, né? Não tem nenhuma cama. Não precisa nem... Ai, bora, velho. Bora, velho. Conserta aí. Meu Deus do céu. Eu em vez... Eita, calma aí, velho. Acende aqui o gerador. Não tem combustível, não, fi. O gerador não. A fornalha, a gente tá morrendo de frio, fi. O meu tá estabilizado aqui. É, o meu também agora. Não pode crer, então... Eu vou é desmai... Ixi, tá tudo na... Na merda aqui, velho. Não, tô com fome. Com frio. Quebrou alguma coisa, né? Quebrou alguma coisa, né? Tem um negócio pra abrir com o pé de cabra aqui. Eu vou ter que gastar meu outro magic kit, velho. O que que eu vou fazer com o cigarro, meu Deus do céu, velho? Meu Deus, eu compro uma comida aqui, pelo amor de Deus. Achei uma comida aqui, pelo amor de Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tá com fome, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Abre a porta aí, fi. Ah não, eu abro, tô com... Deixa eu descansar primeiro, fi, que eu tô... Vai, vai, vai. Minha vida tá morta. Ferrou filho, não tem nada aqui Ferrou, ferrou Calma, a gente vai achar uma cozinha aqui Deixa a gente me curar aqui Meu Deus, ontem eu encontrei Ontem eu descriptografei A última mensagem de áudio do general Russell Que desapareceu depois de entrar numa Uma chamada de chocorro Aquilo é bonito, a mensagem está falando Aquilo é bonito, não tem nada como aquilo na terra Eu acho que está falando comigo nos meus pensamentos Eu posso ver que parece que o reator Através da outra parede Teoricamente isso sobrecarregou o reator Você pode destruir a fonte Nós acreditamos que o general expôs ele mesmo A um perigo enorme Quando ele mencionou o reator Nós não sabemos como os alienígenas responderam Eita, deixa eu dormir que a tela já está preta aqui Falta um bookcase aí, viu Ai meu Deus, ainda bem que eu saí daí Já estou adiantando aqui o próximo lugar Tu ouviu aí a nota que eu li? Ouvi, ouvi Estou tomando dano para a fome Eu estou tomando dano para a fome tem meia hora Eita, o que que é aquilo, velho? A gente não leu sobre uma anomalia nova, né? Tu vai morrer Ela acabou de entrar aqui em casa Tu vai morrer Tu morreu Mete bala, fi Morreu pra caralho Foge Morreu É o fim Matei, matei Meu Deus, eu não tenho mais kit, fi Eu usei o último que eu tinha Vou comer café cru, fi Carai, que medo, velho Eu desmaiar Vou entrar em como? Tu entrou? Vou entrar Porque ele não morre, né? Não Dropa o adrenalina então, rápido Meu Deus, o jogo travou Vai no chão Quando a gente for dormir, a gente tem que deixar as armadilhas, por Achei, eu estou com duas aqui Ih, eu estou em coma, que está ferrado Olha o tanto de luzinha que tem em cima de mim Caralho, o bicho está fudido, velho Dropa o bagulho aí, pelo menos, né? Dropa aí Oh, uma jaqueta pesada Está morto? Tem anomalia aqui, como? Eu não sei Morreu Ah, ela deveria estar Cadê tu? Ah, está aqui Meu Deus, velho, só tem um pouquinho de área aqui Nenhuma dela tem uma cozinha, ó Põe, Neife Põe, Neife Olha o cara, velho Eu acho que é mais perigoso pra tudo que você estiver assim Em coma Porque ele está falando lá que naquela mensagem que a gente leu Quando a pessoa está em sono profundo, olha as ondas delta atrás, a anomalia Ah O que é isso? Meu Deus, é pra te carregar? É isso mesmo? Solta! Caraca, velho Ele está congelando O que é isso aqui? Virou que é a adrenalina Usando Está vivão Está vivão Vou correr ali pra cima E rezar pra ser uma cozinha Fia noite Vai lá, vai lá, mano Eu tinha uma adrenalina também Eu vou botar umas armadilhas, velho Vou botar uma armadilha aqui dentro Pra não gastar à toa Se alguma anomalia entrar Vai ser a última coisa que ela queria ter feito Mas é só pra anomalia elétrica aí Pelo que eu ouvi que funciona Ela é elétrica? Tu tomou a... É, aquela que quase me matou era elétrica Dá pra pegar de volta, então tá safe Ah, vou fechar a janela rápido Aqui parece que é um hospital, uma escola, sei lá Não, na verdade eu vou descansar, velho Vou aproveitar que tu está longe É, fi, mais um de nós vai morrer a qualquer item Vai entrar em coma de novo a qualquer minuto É, fi, o que eu posso dizer é que a gente está frito E já apareceu uma anomalia de gelo aqui Eita O combustível vai acabar Dos dois Que eu não tenho Que eu não tenho carvão pra acender por nada Então eu vou ficar com frio Eu tenho quatro madeiras Vai entrar Vai entrar Vai entrar Olha, é o bucuzinho aqui Nossa, ainda bem Nossa, fi O reator parece ser uma fonte de fraqueza. A primeira pesquisa do grupo nos disse que ela tem que achar alguma coisa rápida. Você está morrendo de frio aí. De frio, de fome. E eu não tenho ver isso. Se tiver madeira, acende esse fogo aqui. Acabei de gastar a última lá no girador que nós estávamos. Tem um reflector aqui na mesa. O que é isso? É alguma arma aí, anti-anomalia. Estou com muito frio. Vai lá, vai lá. Sobe lá onde nós estávamos. Onde que é? Na cama, pô. Vou sair do lado de fora. Beleza, abri uma porta. Olha, tem uma cama aqui também. Já era, congelei. Não vai dar para sair não, filho. Vou sair aí que eu vou morrer mesmo. Não, tu não cai não. Tu só toma dano, pô. Não fica incapacitado no meio do caminho não. Só se tua vida acabar. É, e eu estou com pouca vida, filho. É isso que eu quis dizer. Então, corre, meu irmão. Correndo, correndo. Por que tem um magic kit vermelho ali? Pode crer, a gente nem explorou ali, velho. Pode crer, a gente nem explorou ali, velho. Meu Deus, não tem comida aí. A gente não explorou onde tem um magic kit. Eu não sei o que eu faço, pô. Muito menos eu, filho. O que sempre é o que eu faço? Cargas enormes do gerador devem sobrecarregar o refletor. Isso provavelmente vai quebrar o gerador, é, filho. Vou ver aqui. Olha aí, ó. Tem como a gente recarregar esse reflexo alienígena que eu uso no refrigerador. Mas aí as calpazes aí, ele quebra. Mas qual o benefício que isso traz pra gente? Deve matar qualquer tipo de alienígena. Suposição, esse tipo, cara. Só vamos saber fazendo. Não tem menino. Tem uma porta ali, emperrada com gelo. Medical supplies. Vamos ver se aí não tem muito o que fazer. Achei! Bosta nenhuma! e ainda te cortou né? sim, ainda me cortei e achei o magic kit como eu e tu tá no mesmo barco achei bandagem suja, olha a janela aberta não tem nem gerador aqui mas o frio entra tu tem medicamento? tu tem pózinho branco? dá pra fazer um magic kit nesse negócio tem, mas graça é o magic kit não tem que ir em lugar nenhum mas tá jogando é a don't starve novos ainda tem um bagulho alienígena aqui vai tocar? ah vou sim tem dois tem dois dá uma cutucada devia dar carga nesse reflector e tentar usar ele é só que vai drenar a gasolina e sem falar que vai quebrar o pobrezinho também vai quebrar então bora fazer ah bora vai colar aqui nessa porta do lado já acabou de novo a gasolina lá de onde a gente tava então não tem mais lugar pra gente se aquecer a menos que tu tenha combustível a menos que tu tenha combustível o que eu não tenho o que eu não tenho então GG é morremos aqui é uma arsenal meu Deus vou comer comida powder enfim já que é do meu costume pelo menos tu tem comida e eu to sem estamina também eita fico fiquei zoado mas eu tenho um remedinho tem uma bala aqui ó vou usar essa bala guarda a ultima bala pra mim haha tu é sábio fi pronto me estabilizei por muito pouco tempo ai já colou a anomalia aqui irmão peguei a anomalia na armadilha matei toma safada boa vou voltar pra ir se não vou morrer de cantaço é é colou outra e é ela que vai me matar Entrou aí dentro Acorda Aqui no meio O que o frente foi vazar Não tenho nada Leaf pra mim Como que ativa Depois Sai daí, doido Como que eu ativo Essa armadilha Só jogar ela no chão, morreu Meu jogo tragou Ela já saiu Já tá vivo por um milagre A minha personagem Tá muito perturbada Olha a thumb dela aí Tá pra bichar Witch Tô ouvindo nada Isso que você precisou ouvir É que esse jogo já era Aqui ó White noise Quem desligou o som A única coisa que eu consigo Achei um fogão Ela tava doida Ela tava ouvindo Eu só tô ouvindo um chiado O cara tá insano Achei uma cozinha Achei a cozinha Meu Deus Tô correndo pra ele Nossa Achei muita comida Fih Vou chegar aí Comida Só que tá frio Olha aí Dá pra fazer Fogão Fogueira aqui Fih Essa aqui é a nossa base Bora morar aqui Muita comida Fih Muita Faz uma fogueira Tá trancado lá Consegue abrir? Abre-se aí Como se sua vida Dependesse disso Fih Que janela Tá aberta Não tô vendo Ai meu Deus Tá fechada Tá aberta Tem outra Tem outra Eu abri Foi as duas Muito bom Ah Será que é por isso Que a gente Não tá Tá morrendo de frio Porque quando A gente entra Em um lugar Estabiliza Eu sempre falo Fih Fecha a janela Por causa disso Eu esqueci Esse é burro Aí Fih Pronto Vou mostrar Ainda bem Pelo menos Com fio Precisa Nossa Pronto Me estabilizei De novo Quebrei uma caixa Aqui Tá cheio De comida Nas quaredes Cadê Fih Tem uma vez Acendeu o gerador Aí pra poder Nossa Fih Eu tô suave Agora Cadê o gerador Deve estar Na próxima sala Aí Eu só encontro Café Café Abri na chave Pra eu Economizar Caralho Caralho Tu tá Meio Ofegante Aí do lado Tá ouvindo Tu Ela voltou Até o normal Fih De ghost Eu tenho Um magic kit Aqui Relaxa Vou te dar Eu Achei Eu Uma comidinha Que eu quero comer Essa comida Parece Ser Muito Boa Pra que que eu tô tomando dano Tá frio Esquenta Rápido Acende o gerador Acende o gerador Eu não tenho Não tem gasolina Ah gasolina Eu tenho Por que que eu tô morrendo Deve Cheio de frio Estou cansado Eita Eu tenho Que comer Para 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 De fazer Isso Droga Medkit Droga Medkit Eu Também Vou Morrer Fih Por que que eu tô tomando dano Ai eu tenho Que tomar Ai eu tenho Que usar Porque eu tô Com doença Do frio Sei lá Tu desmaiou Desmai Agora Acabou Para Não